Música Olá, boa tarde. Está começando o plantão da TV Fevale em edição especial devido à Copa do Mundo. Hoje é dia de Brasil e México se enfrentarem no estádio Castelão em Fortaleza. Não é só no Ceará que a torcida está grande, todo o país está vestindo a camisa da seleção. E aqui em Novo Hamburgo a gente foi dar uma averiguada para ver como está a procura de artigos esportivos ligados à Copa do Mundo. Dá uma olhada. Depois da primeira vitória da seleção brasileira no Mundial, a venda de produtos referentes à Copa do Mundo está cada vez crescendo mais. Segundo os vendedores, o item mais procurado é a camiseta da seleção. É a procura do momento. É a camiseta do Brasil, é bola, é infantil, adulto. É o momento. Agora é a hora de a gente vender o que tem do Brasil. Agora na Copa melhorou, a gente só trabalha durante a Copa sobre as camisetas e depois a gente vende outras coisas. Mas a camiseta, a bandeira melhorou bastante. Está vendendo bastante camiseta infantil. A gurizada procura mais para ir no colégio, está vendendo bastante infantil. Entre uma venda e outra, os comerciantes arriscam um palpite para a final, apostando, é claro, no Brasil, como vencedor da Copa do Mundo. Eu acho que vai dar a Argentina e Brasil. A gente tem certeza que vai ser, né? Tenho certeza. Agora vamos esperar, vamos esperar que vai ser o adversário, né? Mas eu tenho certeza que vai ser. E aí, terça-feira de jogo do Brasil, o dia amanheceu mais uma vez chuvoso, a previsão do tempo, porém, para os próximos dias, segundo os especialistas, é de sol e frio. A estação mais fria do ano inicia oficialmente no sábado, mas na manhã de hoje estava com cara de inverno, tempo fechado e chuva fina. A garoa se fez presente durante toda a primeira parte do dia, conforme a defesa civil do município, que segue em alerta devido a constante precipitação, choveu 14 milímetros nas últimas 24 horas. E o nível do Rio dos Sinos é de 6 metros e 20 centímetros. A situação é de alerta, mas não preocupa, já que a expectativa é de sol e frio para os próximos dias. As mínimas amanhã ficam entre 7 e 9 graus. As madrugadas de quinta e sexta-feira devem ser as mais frias da semana, com mínimas entre 4 e 6 graus. E agora uma notícia triste. O homem foi morto após ter a sua residência assaltada no bairro Boa Vista, aqui em Novo Hamburgo, ontem à noite. O assalto aconteceu quando a esposa do empresário chegava em casa na rua Belo Horizonte e foi rendida por um homem armado. O empresário Gabriel da Silva Rodrigues, de 32 anos, que estava com um filho pequeno do casal e também empregada, foi defender a esposa e entrou em luta corporal com o criminoso. Na briga, uma bala atingiu o peito do empresário, que foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O bandido fugiu sem roubar nada. A brigada militar prendeu já o suspeito escondido em um matagal na rua Alegrete. Ronaldo da Rosa Moreira, de 21 anos, é detento do Semiaberto. E agora nós vamos falar sobre mais um passo na educação. Nesta manhã, a Universidade Fevale firmou um convênio de cooperação com a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, a ABMEC. A parceria garante a realização do Seminário Regional de Engenharia Mecânica e Industrial, que já tem data, de 4 a 7 de novembro de 2014. A solenidade ocorreu na Fevale, com a presença da reitora interina, Inajara Vargas Ramos, pró-reitores e também professores envolvidos. Para a assinatura, o presidente da ABMEC, Luciano Grando, também participou. E uma última informação, a segunda nova composição da Trens Urb, de um total de 15 unidades, já chegou ao pátio ontem da empresa. O funcionamento comercial dos novos trens deve ocorrer em outubro. Devido aos testes, todos os dias, a partir das 9 horas da noite, o trem circula somente em uma via. A partir desse horário, os usuários que quiserem seguir ao centro, após a Estação Santo Afonso, devem pegar outro trem. No sentido contrário, o usuário embarca em uma das estações de Novo Hamburgo, vai até a Santo Afonso e, se quiser seguir, deve fazer a transferência para outra composição. Nós ficamos por aqui com o plantão da TV Fevale. Amanhã você confere, às 6h30 da noite, mais uma edição do nosso telejornal ao vivo, às 6h30 da noite. Lembre-se que durante os Jogos do Brasil, você confere as edições especiais do plantão, como hoje. O próximo encontro é na segunda-feira, dia 23, também às 2h da tarde. Obrigada por sua companhia e boa sorte, Brasil! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus